Opa! E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos voltando para mais um vídeo top aqui nesse canal E olha onde estamos, estamos aqui no Pumping Simulator 2 Isso mesmo, um simulador de posto de gasolina muito top E que eu já trouxe uma série aqui no canal, só que ele teve muitas atualizações E eu quero estar conferindo com vocês Dependendo do feedback e do apoio de todos vocês Nós vamos estar fazendo uma nova série aqui no canal Só que dessa vez, de um modo diferente Eu vou clicar aqui em um novo jogo Vou clicar aqui Anderson, vamos botar assim, Anderson Difícil Vamos botar, peraí, calma lá Como é que eu posso botar o nome aqui? Anderson FPS Difícil Então vamos botar aqui agora A dificuldade que nós jogou no save passado Que nós temos uma playlist aí no canal Se você curteu esse jogo aí, confere lá que está bem interessante Vamos clicar aqui e vamos botar aqui no modo difícil Tem o modo fácil, normal, difícil e Thunderbox Que é o modo que você, está ligado que você É o modo teste, é para você fazer teste Então vamos colocar aqui no modo difícil E vamos iniciar a parada, beleza? Quanto melhores forem as opiniões dos clientes Mais pontos você vai ganhar Então você vai evoluindo muito mais rápido E eu espero que vocês gostem Que eu quero fazer uma nova série aqui No modo mais difícil que tem no jogo atualmente, né? Então bora lá que nós somos loucos Eu fiz muita loucura nesse jogo, tá meu amigo? Fiz muita loucura Tá? Então bora-se embora Verifique suas mensagens eletrônicos no tablet Para abrir a sua tablet Beleza, vamos abrir o tablet aqui Beleza, vamos ver aqui o mensagem Mensagem da mãe, né? Olá filho Quando teu pai morreu Cara, é pesado, hein? A única coisa que nos deixou foi o carro Vende esse carro, ganha algum dinheiro E arranja um emprego Chamou de vagabundo na cara Arruma um emprego, irmão Caso contrário, não sei quanto tempo Mas podemos continuar Ok? Então Ó, beleza Vamos agora sair lá pra fora E vamos vender o carro, né meu amigo? Vender o carro Beleza Vamos lá Põe seu veículo à venda E espere Que as pessoas venham a comprar Ok Vamos botar o nosso carro à venda aqui, meu patrão Vamos colocar ele à venda aqui agora Aí Tá colocado à venda Vai vir algum cliente E esse jogo é muito interessante E galera No meu outro save Que eu joguei Eu perdi A É, isso Eu perdi a mãe, mano Cadê? Deu ver aqui Esse quarto aqui, ó Tá aqui a nossa Nossa queridíssima esposa Beleza E aqui tem a nossa velha Essa velha Ela desapareceu, mano É Aí é foda, né? Vamos olhar aqui Chegou a pessoa pra comprar um carro, hein? Vamos lá Olá Estou aqui para comprar o seu carro Bem-vindo, claro É Sim, quero Quinhentos Ela ofereceu Vamos ver Quinhentos e Cinco mil E quinhentos Vai querer? Vendi Boa Top Aê, pô Pressione M Né, ó Aqui, ó O pôr Ó, isso aqui é as novidades Que tem Parque Né, tem essas coisas Tem umas coisas da hora aqui, mano Nós vamos estar conferindo, tá? É perto do post aqui, ó Nós vamos estar olhando tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui Tem umas novidadeszinhas aqui, mano Aqui tem outra Outro ponto desse aqui, ó Né? Então nós vamos estar Verificando Aqui também tem outro Então teve muita atualização Perto da nossa casa tem uma aqui, inclusive Deixa eu ver aqui Isso aqui é da novidade Da nova atualização Que teve recentemente, tá? Eu vou até ver aqui Como é que funciona Esse procedimento aqui Deixa eu ver aqui Ah, eu só vou Poder ver o valor Disso aqui depois Eu creio que isso aí É pra obter petróleo Pra você não precisar Estar comprando mais petróleo No posto Mano, mudou muita coisa Então eu quero estar Conferindo juntamente com vocês Vamos lá pra estação de serviço Vamos embora Eu espero que vocês gostem, tá? Pra eu trazer uma nova série Aqui no canal 150 likes Nós traz um segundo episódio, ok? Concluiu o processo de compra Interagindo com obstáculo Maravilha Então bora interagir com obstáculo Aqui, né, meu patrão 1541 pra comprar isso aqui Maravilha Comprei Ok Agora é só vender isso aqui Tem o nosso chaninho ali já Beleza O nosso chaninho já tá aí De boa Vou limpar tudo isso aqui Aê, pô Toma Maravilha, pô Esse jogo é muito da hora Eu me viciei bastante na época Nesse jogo, tá, mano? Tem muita coisa pra fazer Nesse jogo, mano Tá bom O jogo é top Eu já falei O jogo é top Bora Pega aí, meu bom Joga E, pô Maravilha Estamos com 4200 Praticamente Eu acho que Eu recupero o dinheiro, né, mano? Não Ainda falta 1200 Ó, tem a estrela de popularidade É isso aí, tá vendo, ó? É 6, mano Aê, ó Agora vamos chamar o lixeiro, né? Ó, o lixeiro Vem buscar o lixo aí, mano Um real Pra chamar Maravilha Aí lá vem o carro do lixo, ó Sim, galera É, nós estamos trazendo Uma série de mercadinho aí Né? E aqui também tem O sistema de mercadinho Tem umas coisas aqui Que eu vou falar Que poderia ter lá, tá? O sistema de armazenamento Barra, é Colocar os itens É, nas prateleiras, tá? Mano, o sistema é top aqui, tá? O sistema daqui é top Tá? O sistema de funcionário De... É, repositor Bem top mesmo, ok? Olha aí, mano Ó, isso Peguei 5 pontos de limpeza Agora vamos pegar essas coisas aqui, ó Que é a missão do martelo, ó Aê, perfeito Olha aí, ó Esse aqui é o nosso mercadinho, tá? Pois é, esse aí é o nosso mercadinho Top demais, mano Ok Acerta tudo aí, ó Bom, cara Isso aí, ó Aí tem nosso... Tem o banheiro também Que é importante Para as pessoas Fazer as necessidades, ok? Aí, ó Boa Aqui no... Aí, ó Comprei esse cara E encomenda Maravilha Top demais A encomenda vai chegar aqui, tá? A encomenda vai chegar aqui Ó, e tudo aquilo ali É de novidades que tem Não tem aquilo ali Né? Tem muita coisa, mano Muita coisa mesmo, tal Todas essas coisas aí, ó Novidade aqui, ó Novidade, novidade Viu? Viu? Viu como é que tá o mapa ainda Viu? Viu aqui A frente do posto Tem aqui, ó Tem como marcar agora, mano Ó Da hora, mano Pode marcar um ponto Tá vendo, ó Chegou Chegou a encomenda Maravilha Bora lá Nós já vamos mexer com o mercadinho aqui, rapaz Olha aí, ó Caixa eu já coloco aqui Tá vendo, ó Maravilha Pedir aqui, ó Combustível Pedir é tudo logo Pedir é Completo Deixar o posto cheio logo já Pra não ter movimento, tá ligado? É Não vou pedir pouquinho, não Já começa pedindo Bom, daquele jeito, né? Aí lá vem, ó Aí tudo vem As entregas vêm assim, ó É Tem entrega também Por enquanto tá sendo um entregador Que tá vindo a pé Depois vem um caminhão pequeno E depois é um Bem grandão, tá ligado? Vai evoluindo o sistema de entrega Aqui no jogo, tá? No Simplesmente Não aparece igual No Simulador do mercadinho, né? Tem toda a animação Pra vir Né? Tipo O combustível Tá tendo um caminhão que vem de lá Só não tem Olha ali, ó O NPC aí Vai, pode passar, mano Pode passar O caminhão só tá desproporcional Pra o tamanho do NPC Mas tudo bem Né? Aí o O que importa é que dá pra ver ali, né? Aí meu caminhão Aí faz toda a animação Isso aí Mano, esse jogo é muito bom É Quem não conhecia Mano Vale a pena você dar uma chance aí, tá? Vale a pena você dar uma chance Seria interessante Agora eu vou esperar o primeiro cliente chegar no nosso post aqui, tá? Tem funcionários, ó Tem Tem funcionários pra limpeza Tem funcionários pra tudo aqui, tá, mano? Pra tudo Isso aqui eu só posso pegar depois do tutorial Aí eu vou poder varrer e fazer esse movimento Mas já vem aqui o primeiro cliente, ó Nosso primeiro cliente Muito bom Muito bom mesmo Deixa o likezão aí, tá? Deixa o likezão Aí, ó Top demais E aí, meu jovem Coloca aqui, ó Coloca no carro Já vai, ó Pô, tem uma coisa que eu vou ter que fazer É subir os preços, né, mano? Vou ter que subir o preço do combustível um pouco aí, mano Então, né? É fora Fica difícil a situação E eu vou passar uma sete pra vocês, tá? É Diga nesse jogo Que vocês podem fazer logo de começo Sem muita enrolação, tá? Vocês vão saber daqui a pouco Mas eu ainda vou fazer nesse vídeo aqui Ainda O investimento A mina vai gastar muito, hein? Tem que investir em placa de não fumo Pra os clientes não fumarem Tem todo esse paranoia aí Agora Pra eu receber o dinheiro Desse NPC Eu tenho que ir lá no caixa Esperar chegar lá no caixa Pra eu Fazer aí O procedimento, né? Pra receber o dinheiro E o dinheiro não vai diretamente pra minha mão Tipo assim Se eu atendo aqui Vai direto pra minha mão Se eu não me engano Agora se É um É um trabalhador que tá atendendo aqui O dinheiro fica no caixa Ok Ó O dinheiro vai direto pra mim Porque eu atendi aqui, né? Tá vendo? Muito bom E agora vamos fazer o resto das coisas Não, meu Comprar isso aqui 650 contas, mano Caraca, mano Pesado, mano Isso aí, ó Aqui as avaliação Não há Multibanco Onde Levantamos dinheiro É, os bancos Já tá reclamando aqueles bancos Que tem aqui É de novidade também Da atualização Que dá pra botar Vários caixas de banco Melhora muito A reputação Pessoas Conseguem sacar dinheiro Entendeu? Muito bom Bora Ela me entrega Ó Os entregadores Vem dali, ó Tem uma novidade aqui, mano Nossa Isso aqui não tinha, tá? Agora faz Nossa Faz todo sentido Aí, ó Caramba Agora faz sentido, mano Ó Eles colocaram As casas Mano, mano, mano Colocaram As casinhas aqui, mano E tem um portal aqui, claro Portalzinho aqui, ó Aí gostei, tá? Aí, ó Vai ser a tampa, tá, mano? Ó O entregador já foi deixar lá Tá vendo ele voltando? Lá é pra onde? Lá é pra Lá é pra trás Ele entrou na casa, mano Que da hora, mano Ele botaram Quatro casas Provavelmente é de É de trabalhador De entregador E de cliente Muito bom, cara Caraca, gostei Valeu Valeu, desenvolvedor Continue trabalhando, mano No jogo Nossa, eu preciso muito Que vocês gostem do jogo, tá, mano? Novamente Vamos fazer loucura Novamente Mas só depende de vocês, né? Claro que vai pedir isso aqui, né, mano? Claro que vai pedir O fórum que tá pedindo Em um em um Aí as entregas Custa Cinquenta pilas Na entrega Mas é o tutorial Que tá fazendo eu fazer isso, tá? Ó o cachorinho aqui, ó Cachorinho Nos cachorinhos Tem que alimentar ele, tá? Tem que alimentar ele Botar nome Né? Tô botando Eu tô só esperando Chegar as coisas aqui, cara Caramba, dá hora Lá vem um entregador lá Com mais uma entrega Que top, mano Que top Gostei, tá? Será que eu tava vendo Eu vendo um negócio estranho ali Tem umas casas ali, mano? Fui andando ali Tá bom, né? Caramba, esse entregador Ele é bom, hein, mano? É assim que entrega, né, mano? Top Jogando Tá nem aí, né? Aí, pô Agora vai fazer Eu pular o dia, né? Vai fazer eu pular o dia Que é normal, né? Não vem muitos clientes Blá, blá, blá E tchau, tchau, tchau Vamos pra casa, né? Eu só posso falar com a esposa Trazendo flores pra ela, tá? Dá pra ter filho aqui no jogo, tá? Oito Se eu não me engano, aí A não ser que eles tenham mudado isso aí, né? Aê, amigo Top, top demais, mano Olhando a gravação aqui Tudo ok Maravilha Próximo hora Apanhar o autocarro para a estação de serviço Bora Agora Sim, e eu quero falar sobre o modo difícil O modo difícil aqui, galera A dificuldade é que é tudo mais caro, tá? Essa é a dificuldade do jogo Isso aqui é tudo mais caro Tudo, tudo Porque é um pouco mais barato É mais caro, entendeu? Tudo caro Tudo é mais caro Aí, ó Uma prateleira Não, fora de pedindo de um em um é osso, mano É osso, é osso Mais um tutorial que tá mandando, né? Vamos embora Deixar pra todos, né? Só tem um banheiro, pô Não tem como mudar, né? Pra feminino e masculino Pô, não tem como ainda Só tem um banheiro, pô Entregador Você tá demorando muito, meu amor Parece um entregador que vai entregar O watercooler aqui na minha casa E ainda não chegou Pois é Ó Olha como é que tá aqui o movimento, gente, ó Tá vendo, ó O PC tá aberto Com o ventilador E o watercooler não tá dando conta É, mano Tá chegando o watercooler aí Que eu tive que gastar, né? O meu deu problema Que não tava esfriando, tá? Cara, foi aquela mina que jogou isso aqui Agora vem a parte boa, tá? Ó, pedicola Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir a cola Cadê a cola? Aí eu vou comprar aqueles itens ali Outros Esse item aqui, ó Esse item é caro pra caramba Mas vale a pena, tá? Ó, tem até a... A... A soviar, mano Nossa, da hora Ó, tem um bocado de coisa da hora aqui, mano Nova Esse cara aqui, ó E limão Cadê o limão? Aqui, ó Limões, tá vendo? Olha aí, ó Vale muito a pena isso aqui, mano Aí, ó Eu comprei um monte de coisa Já pra aproveitar o... Um frete Um dos fretes, tá ligado? É só esperar chegar aí Por quê? Eu comprei bastante limão Porque eu vou fazer limonada E aí que eu vou ter a rentabilidade Eu comprei aquele negócio de espremedor De limão Deixa eu ver se vai vir vários entregadores Ó, vários entregadores vindo lá Que da hora, mano Top de maia Três entregadores, mano Tá aí, não? Olha aí Cada um com um item Da hora, da hora Pois é, mano Muito massa, mano O jogo é muito bom, cara Eu gosto desse jogo, tá? Eu gosto Deixa eu abrir ele aqui, ó Ó, caramba Aí, pô Perfeito Aqui, ó Você pega aqui, vai, ó Adiciona e faz um limão Nossa, pode adicionar uns quatro de uma vez agora Aí, gostei de ver Agora ficou mais fácil ainda Ó, que agora vai pra dentro De primeiro não ia pra caixa Agora vai, ó Nossa, ficou perfeito Que eu quero isso aqui Olha que da hora Nossa, agora fica Nossa, easy, mano Obrigado, desenvolvedor Por fazer essa atualização, mano Agora vai, ó Perfeito, irmão Tô fazendo limonada Aí, como eu falei Eu gasto 55 reais é 10 limão Vocês vão ver o lucro disso aqui, tá? Vão ver Agora vai ficar louco Aí, agora tô Nossa Nossa, agora ficou perfeito Cara, ó Agora dá pra eu passar o dia todo Fazendo isso aqui, pô Vender limonada Aí Vou pegar aqui, ó Já vem polícia? Calma aí, pô Ah, é Tô botando isso aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí, a limonadazinha A limonada Esses caras precisam de geladeira, tá? Mas, por enquanto, dá pra ficar aqui Eles não estragam Então tá top Tá top Beleza Mensagem, ó Mensagem de É com orgulho que anunciamos que finalmente conseguiu abrir o seu próprio negócio Lembre-se Enquanto não vem clientes O que eu vou tá fazendo aqui, meus amigos? É isso aqui, ó Limonada Não tô fazendo nada? Limonada Assim você vai fazendo Deixa eu ver se eu posso pegar isso aqui já Ó, isso aqui tudo Isso aqui eu posso pegar, ó Então, beleza Apertando o B O H É Q, na verdade Q Posso vir aqui no limpador, aí, ó Faz isso aqui, mano, ó Chegou Chegou o cliente Eu vou botar o negócio do limonada aqui, cara É, pelo menos eu faço aqui, né? Aê, meu amigo O que você fez? Deu pegar as buchas aqui, ó Ficar aqui em cima, ó Aê, ó Maravilha, pô Top Deixa eu ver E acaba, viu? A vassoura, ela quebra Quando eu olhar ali Tem uma porcentagem lá embaixo, ó Acabando É isso que não pode, mano E aí, ladrão E aí, ladrão Sai daê Sai daê, mala, véia Mala, véia, mané Deixa eu coisar logo o outro cliente ali, né? Que tá coisando ali Eu tenho que botar a placa de coisa aqui em lixeiro, tá, mano? Em breve Bora lá Vamos ver se o cliente vai pegar a limonada ali, mano Bom dia Peguei a limonadazinha, mano Seja humilde Cara, não comprou, mano Aí é sacanagem, tá? A menina não comprou a limonada, cara Tá, é tudo de zoeira, né, irmão? Tá de zoeira mesmo, né? Entendi Não vai comprar, não, né? O cara jogou cigarro aqui, mano Tem que apagar no oi desse cara aqui, mano Boa, boa, boa Bora pra você chegar mais cliente aqui, meus amigos Bora simbora Pra você chegar mais cliente aqui, meu patrão Compre aí uma limonada aí, patrão Se não quer, rapaz Ih, eu acho que eles alteraram isso, hein, mano O cara não quer comprar nada, mano Desalteraram isso aí, mano Não vai ser tão fácil vender limonada assim, não, hein, mano Ó Maravilha, pô Não vai ser tão fácil não, tá, gente? A não ser esses caras aqui, ó Esses caras que só vem pra usar o banheiro Eles compram Eles vão comprar, certeza O cara já foi embora Pra atender o outro aqui, né? Bora, irmão Ó, os preços não estão Tem como fazer em prédio, tá? Não vou fazer em prédio, tá louco Tá louco? Cara, eu vou liberar isso aqui, ó Você vai contar isso aqui? Porque isso aqui, cara É dinheiro automático pra eu R$650 Isso aqui é de boa Pelo menos os carros vão ser lavados aí, tá ligado? Ó, o cara comprou uma limonada Ah, agora tem que passar sim Beleza Do primeiro não precisava Bye, bye R$27,00 isso aí, tá, mano? Vai, vai, mano Ó, agora Nossa Eles mudaram o sistema, mano Top, top Já gostei, já gostei Já gostei do sistema aí, mano Já achei top Um ladrão vindo Vai roubar, hein, mano? Tu vai roubar? Aí eu ganho XP Já tô com estrela aí, tá? Olha que da hora Ok 116 contos aqui, mano Fora a água, né? Caralho Ó, ela pegou aí, ó Isso Ok Maravilha, pô Obrigado, obrigado, minha joga Vou comprar Vou comprar Coisa pros gatos Coitado, mano Cadê? 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 Aqui, ó Manteiga Aqui, ó Cachorro Alô Tá aqui, ó Aê, pô Tem que tá uma cesta aqui, tá, mano? Tem que tá uma cesta aqui, cara Ó, lá vai Eu quero lavar o carro Maravilha Aí já dá lucro pra nós, velho Já vai dar pra lucro Eu preciso colocar a placa de não fuma e lixeira, mano Esse é o objetivo Ó, tanto lixo, mano Tem que contratar dois funcionários, cara Será que eu consigo ter funcionários? Trabalhadores Trabalhadores Eu posso contratar até dois, né? Eu vou contratar o operador de caixa E a limpeza, mano Não Ah, lembrei É caro, tá? Não vai dar pra contratar, não Não contrata só um Lembrei que no modo difícil Não é tão barato Se não funcionário por dia, tá? Cadê? É, pois é Era cinquenta ou oitenta Se eu não me engano, né? É, pelo menos tem uma limpadora A limpadora é a mais barata que tem, né, mano? Deixa eu ver Tá chegando mais carreira, rapaz Ah, mudaram Tem alguns NPC diferenciados Tornaram novos NPC, né? Valeu, meu patrão É nóis Cadê? Chegou as nossas coisas? Calma aí, calma aí Pera aí, mano É muita coisa Trabalhar, irmão Caçar um emprego, irmão Já contratai um funcionário, já, mano Que negócio é louco, mano Deixa eu dar um alimento Pra esse cara aqui, mano O que pega é só no gato, né? É o gato, mano Depois você se alimenta, viu, gato? Tamo junto, meu patrão Caralho Caralho, jogaram o cachorro quente aqui, meu patrão Pera aí, irmão Pera aí Tô chegando já Tô chegando Eu tô indo, pô Aí, ó Ó, tome ele Valeu, amiga É nóis Próximo Ó Acho que eu tô em cima do cacho, né, mano? Ok Ok, amiga Ok Vou ter o resto dos produtos, cara Tá aqui Tá limão também, né, amigo? Vou pegar um desse aqui, ó Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Vem cá, cachorro Ah, ele tá sem fome Tá maravilha Sem fome Tá tranquilo Ó, a mina vai ficar limpando aí, ó Pô, isso aqui dá uma nota, tá, mano? Vamos ver quanto dá de dinheiro aqui, mano Vamos ver Vamos ver E aí, irmão, beleza? Mudou muita coisa esse jogo, cara Que maluco Bora, meu Você tem que dar de conta da limpeza aí, meu jovem Não vou ter que demitir você Vamos limpar aí Vamos limpar Vou ajudar a limpar aqui, né? Olha, aqui é o nosso marketing simulator, tá, mano? Tá ali Hello Hello, mano E aí, meu pai? 43 reais, tá vendo? Vou recuperar fácil o dinheiro dali Uma cola, irmão Valeu Quatro Quatro real, irmão Quatro real Você tá de sacanagem, né, irmão? Vai trabalhar, meu patrão É, fazendo de cabeça pra baixo Faz de todo jeito, né, ó Enquanto não tem cliente aqui, ó Tão fazendo aqui, ó De mão nadazinha, né? Isso aqui dá muito dinheiro, tá, mano? Melhor que você vender coisas erradas no jogo Que tem como vender coisas erradas no jogo, né, mano? E não dá lucro, entendeu? Muito obrigado, minha jovem É, meu jovem, nóis Volta sem, viu? Sem jogar luz no mal do quadro Má educadazinha, tá? Aê, meu patrão Trabalha Trabalhadeira, tá, mano? É trabalhadeira, rapaz Galera vai sujando Ela vai trabalhando E se o nível dos funcionários aumenta Conforme você vai Conforme ele vai Exemplo Você vai subindo o seu posto Vai aumentando o funcionário O level dele Pra eles Trabalharem mais rápido e tal Aí Eles têm uma remuneração A mais, tá? Tô aqui agora, meu jovem Tu? Tô com o som já O combustível Deu pedir aqui, ó Pedir combustível, né? Já tá lavando o carro aí, ó Tem iluminação à noite, tá? Mas não tem como eu comprar agora Já comprou dois limões Valeu, meu patrão Olha isso Enchei logo à noite, né? Até o mesmo dia Vamos gastar dinheiro aqui Né? Maravilha, pô Antes de ir pra casa Vou ter que comprar Uma flor Pra morena Isso mesmo Já vou agradar a morena logo De cara, entendeu? Sem enrolação Aí é foda Aí é foda Boa 43 contas, irmão Aí é dinheiro automático Maravilha Cadê o cliente? Não vai chegar hoje aqui, não, amigo? Bora, irmão Que eu preciso ir pra casa Tá logo, Cleeta Hello Hello, meu joão Um limão, meu joão Tá de sacanagem Ok Meu amigo Deixou em paz, irmão Sai fora, malandro Vai roubar uma força mesmo Olha lá Ó Eu vou ter que comprar, tá? Aí eu vou aqui no bazar Eu acho que é no bazar Espero que eu não tenha errado Pra não perder dinheiro Mas não chega Ah, é só É de dia, cara Que compra, mano E esse cara Que vende as paradas aqui, ó Só que eu não vou comprar, não É de dia, meu gente É de dia, é de dia É de dia Então é só no próximo vídeo, tá? Claro Claro Se vocês apoiarem Deixar o like, né? Entrar aqui dentro Ok Dormirei, né? Pô, ganhei uma experiência ainda, meu Que eu ganhei o quê? Eu liberei o quê? Isso aí, maravilha Vamos lá Vamos finalizar o vídeo Vamos lá Vou salvar esse jogo aqui, ó Vamos no bazar E agora nós vamos encontrar aqui, ó Nós vamos encontrar duas cores Que não é pra você estar gastando aqui Pra não Não dar errado, né? Essa mulher aqui, ó Quarenta fila, ó Enviar pra casa E aqui, ó Essa mulher Ela vende remédio Trinta e cinco O remédio Vamos colocar pra casa Maravilha Pessoal aqui Tá discutindo E tal Da vida Né? Maravilha Isso aqui é Pra dar doce A criança Então vamos em casa? Entregar uma flor Pra mulher Vambora Pra não ficar bolado, né? Aí, ó Sessenta e quatro Muito bom Quarenta e seis Já tá prezando Muito bom Top Agora vamos para o posto Né, meus amigos? O posto Nós temos muito trabalho Pra fazer lá, entendeu? Ou No Max Simulator Poderia ter esse tabletzinho aqui Também De pedir recursos Seria top, tá? Esse desenvolvedor Pode pegar bastante coisa Desse jogo aqui E botar lá, mano Seria top As ideias desse jogo aqui Coloca lá no dele, né? Super Max Simulator Seria sensacional, mano Mas já tem Cheguei aqui Já tem cliente, mano Ó, tem cliente esperando ali, cara Peraí É isso mesmo? Pera Novidade, cara Ó, vai chegando o carro E vai Cacinamento, cara Ó, o cara vai embora? Não tem problema esse cara, mano Ah, galera Fica esperando aí agora, ó Que da hora, mano Que da hora, mano Mas é novidade Ó, o cara vai lavar o carro Ele cansou de esperar Ah, mano Esse ladrão tá foda Caraca, que da hora, cara Caraca, que da hora, cara Que da hora, mano Ok Da hora, da hora Ok Eu não tinha visto isso, cara Eu não tinha visto isso, cara Várias novidadesinhas, mano Ó Nossa, agora tá chegando o carro demais, mano Tá maluco? A galera fica no estacionamento esperando Gostei Tô tendo cliente demais, ó Olha aí Ô Tá famoso nosso estabelecimento, tá? Aí gostei, mano E aí, meu jovem Beleza? Ok Ok, ok Ok Volte sempre Volte sempre aí A galera fica tudo esperando Ô, agora eu vou ganhar dinheiro, então Desse jeito, ó Ainda bem que eu coloquei esse negócio de lavar aí, ó E sai um Aí se o poste não tá liberado ainda ali Eles vêm lavar o carro Mas o outro lá foi embora, né? Achei que ele ia vim lavar o carro Aí foi foda Aí foi osso, né? O cara fica um tempinho esperando Você viu, ó? Vai entrar dentro do carro Pra eu vir aqui? Pra cá, mano? Ô, irmão Vai lá Ali, ó Liberou, pô Esse momento eu ganho grana, mano Bora, irmão Vai sair daí, amigo? Oxe Boogues? Boogues? Tá ok, né? Ela tá vindo agora Que loucura, né, mano? Que loucura Ei, pode fumar aí, não, irmão Cara, ai Achei que isso era outra coisa Isso é uma maçã, cara Esse aqui tá lento, hein? Pra lavar Oi, minha Jó Foi mal, viu? Desculpa a demora É nóis Galera, é o seguinte, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso Se vocês curtirem esse jogo aqui no canal Eu posso estar trazendo mais vídeo dele aqui, beleza? Então é nóis Valeu, até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau